E a gente volta falando de saúde, realizada essa tarde na Assembleia Legislativa, audiência pública para discutir o acesso no Sistema Único de Saúde ao tratamento do câncer de mama. Maria Ivaneide teve câncer de mama e passou por todos aqueles procedimentos, rádio, químio, até que fez a mastectomia no peito esquerdo. Nove anos depois, ela convive com a suspeita de outro câncer, só que desta vez, no cérebro. Precisa fazer um exame simples e não consegue. Agora, o sentimento de reviver toda a tristeza reacende. Passei três dias internada e depois fui liberada novamente e não fiz a minha biópsia, não fiz, entendeu? E aí eu estou precisando muito de fazer a minha biópsia, entendeu? Porque eu sinto muitos dores de cabeça, tem dias que eu não consigo nem topar do lado. O caso de Ivaneide, como de tantas outras mulheres, foi tema de uma audiência pública na tarde de hoje na Assembleia Legislativa. Médicos, deputados, pacientes e representantes de associações e instituições como a AMO e a Femama buscam incorporar medicamentos inovadores ofertados pelo SUS para pacientes com câncer de mama metastática. Esses medicamentos, que são conhecidos como Trastuzumab e Pertuzumab, eles estão em consulta pública na Conitec, que é um órgão deliberativo consultivo do Ministério da Saúde, para que esses medicamentos sejam de fato incorporados e que a qualidade de vida e a taxa de sobrevida dessas mulheres com câncer de mama metastático venham de fato a acontecer. De acordo com este médico, há três fases da doença. A inicial, avançada e a metastática, a que avança para outros órgãos. Pacientes, assim, precisam de tratamentos específicos. Dependendo da fase do tumor, o tratamento é diferente. Na fase inicial, basicamente, o paciente vai fazer cirurgia, podendo ou não fazer outros tratamentos, como quimioterapia, radioterapia. Na fase avançada, localmente, o paciente que vai se beneficiar de uma quimioterapia, depois, especialmente, vai fazer uma cirurgia. Já a paciente metastática, aquela que já tem, por exemplo, a doença em outros órgãos, o tratamento pode diferenciar, sim, dependendo do tipo de tumor. A audiência foi indicada pela deputada Gorete Reis. Esta é a segunda sobre o assunto que busca melhorias no sistema único de saúde, no que se refere ao câncer. O que a gente tem de positivo? A garantia do recurso para a construção do Hospital do Câncer. Hoje, graças a Deus, já foi dado o ordem de serviço. O governo, esse ano, oficialmente, fez o lançamento já dessa ordem do início das obras. A gente quer que o mais rápido possível esteja pronto, mas enquanto não sai, efetivamente, esse serviço para a população, o que tem hoje sendo utilizado, que seja reorganizado e que realmente tenha garantia do acesso. A gente quer que o mais rápido possível esteja pronto.